Quando seu corpo precisa de um descanso, Kim leva seu coração ao lugar mais frio do norte da Tailândia. Lá, seus amigos conseguem fazer com que ele deixe cair o telefone com todos os seus planos de viagem. Kim, portanto, precisa encontrar alguém que conheça bem a área para guiá-lo. Isso leva a conhecer uma pessoa que nasceu e cresceu lá. Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço!